Estão presos os dois homens, estão presos os dois homens apreendidos com drogas em Governador Valadares na tarde deste domingo. Segundo a Polícia Militar, após denúncia anônima de tráfico de entorpecentes em um beco no bairro Nossa Senhora das Graças, os dois indivíduos foram flagrados em atitudes suspeitas. Durante a abordagem, um deles tentou fugir, mas foi pego pelos militares. Com ele foi encontrado um carregador calibre 380 e cerca de R$ 35. O segundo homem abordado disse ser morador da cidade de São José da Safira, no Vale do Rio Doce. Com esse homem, foi encontrado apenas um celular. Mas após as abordagens, os militares foram até a casa onde possivelmente os suspeitos escondiam o material ilícito. Dentro da residência foram encontradas dez buchas de maconha, cerca de R$ 1.463, um celular, uma balança e uma máquina de cartão. No quintal, dentro de tijolos, ainda foram apreendidos 40 pedras de craque e 14 pinos de pasta base de cocaína. Os suspeitos e o material foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.